Aqui estamos dando sequência ao nosso estudo em grupo. Estamos estudando Ação e Reação, livro maravilhoso, cheio de coisas importantes a se saber. Hoje vamos estudar o capítulo 8, Preparativos para o Retorno. O estudo da mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos foi oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devemos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços permanecendo sediados no Instituto por alguns meses de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. Após seis dias, sobre a reunião em que ouvimos a palavra de Sânzio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa de Druso. Passou a traçar para as tarefas que lhe diziam respeito. designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que, juntos, atenderíamos ao problema. Agindo em cooperação, a nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível para ajudar ao filho que deixara na terra. Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar, sob teimosa vigilância dos tios desencarnados que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna, sem aplicá-la em coisa alguma. Enamorada-se do ouro, com extrema volúpia, submetia à esposa e dois filhinhos as mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo fazia por defender e multiplicar. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe excediciarem a mente, conduziam para a fazenda os urários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre, para lhe agravarem a sovinice. Luiz, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erigia em tema constante, perdera por isso contato com a dignidade social, tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre, recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquiriram doentio o temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxava a própria apresentação individual, e encravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que, após seis anos, sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Antônio Olímpio Ia sobrevivera, na esfera carnal, quase três lustros. Cada lustro são 15 anos. Então, são 45 anos. E, por 20 anos, precisamente, padecia nas trevas. Ele ficou mais 45 encarnado e já está a 20 nas trevas. Interessante. Luiz, dessa forma, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros, ferozes do infeliz delinquente. E, como até então não conseguirem escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à Nora e a dois netos algum amparo, o que lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhes as influências. Que triste situação! À vista da pausa espontânea, que se fizer em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamos-la, nós três, até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Avizinhando-se-lhe do leito, ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semplante da senhora, da nobre senhora, acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam o leio incoercível dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Apagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, se reajustavam. Lembra que ele praticamente não tinha paz. Pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos, registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar, em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, aconchegou-lhe o busto de encontro ao colo, a maneira de abnegar da mãe procurando conservar entre os braços do filhinho fluente e, levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde, segundo sua fé. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estenda-nos as tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige, debalde, a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassível é luz para os que tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham no ambismo do ódio. Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz e, além da paciência com que lhes suportasse os insultos, viesse ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas, a que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificam na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos renovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia moral, sou-lhes partícipe das responsabilidades, identifico-me associada ao crime, também eu. Meu esposo, mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ter sido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infringindo a morte aos próprios irmãos. Menos para meu filho e para mim que lhe recebemos maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro, o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão. Mas para nós, é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu? Querida mãe, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho de seu coração, como não ser igualmente responsável na culpa se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Paz e nos voltar juntos à carne em que a delinquimos para que possamos espiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade o valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra. Ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroava-se a auxíra de safirino esplendor. A doce claridade, a se lhe irradiar do coração, inundara todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelsu o jorro de prateada luz, desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor, humanizada e consciente. Que lindo gente do céu! A prece de auxíra lograr um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olimpo descerrou desmesuradamente desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, internecida, e bradou, tomando de selvagem contentamento. Auxíra! Auxíra! Ela aconchegou-o de encontro ao peito com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito. Atormentado, mas ao sinal de Silas, dois enfermeiros aproximaram-se, restituindo-lhe ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher cujo oração nos ergueira de tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos anos e muitos anos sob a névoa da saudade, da angústia, poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara, irresistível. Procurei observar o semblante de hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos, refitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-lhe. Nós já aprendemos, em livros anteriores, que o amor supera tudo. Vocês lembram que foi chamada também uma mestra em amor para resolver um caso? Vocês estão lembrados, não é o caso de Odila? Nós lembramos. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam. Tanto quanto eu, mísero pecador, em luta por sanar minhas deficiências e contemplando a Uzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou o silêncio, oferecendo o braço abnegado a irmã para a saída e explicando o prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. A Uzira afastou-se, como quem tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos, ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que, no momento aprazado, nos ausentamos os quatro, devorando o caminho que, para a nossa companheira, representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado, a dolorosa experiência. A Uzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali este ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas, falavam, sem palavras, da desdídia dos moradores. As entidades estranhas embuçadas em largos véus de sombra transitavam absortas nos grandes terreiros como se ignorassem a presença a uma das outras. Com o invisível receio que se fez, ouvida a esposa de Olímpio, notificou-nos em surdina. São onzenários, onzenários quer dizer uma pessoa ongiota, um usurário. São onzenários desencarnados, trazidos subrepetiticamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Não nos enxergam? Perguntou Hilário com um princípio intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza, nos identificam à chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias que se mancomunam. Não se preocupam com a nossa presença desde que não lhes penetremos na faixa mental, comungando-lhes os interesses. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos lhes pensariam melhor atenção. Exatamente. Por que não o fazer? Queria meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo. Mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzir os passos. Ignoramos até agora como se nos desdobraram as tarefas. Com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados de orrupilante aspectos iam e vinham através dos corredores. Extensos, conversando aloucados, como se estivessem falando para dentro de si próprios. tentei algo registrado que me era dado a ouvir e o outro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Qual se percebesse, com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e deixando-nos os três em recuado ângulo da velha sala, ausentou-se recomendando-nos aguardar-lhes o retorno cautelosamente. pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu o irmão Osira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que a Osira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos e ali a deixamos sob custódia de Hilário, que evidentemente a contragosto se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância. Sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir e que, em razão disso, procurasse, de minha parte, não lhe estorvar as atividades na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus me observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estranho compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segrevidou o meu ouvido. Este é Luiz, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem a pagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Gente, que coisa triste! Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanciou apressadamente o olhar em volta com a indiferença de quem não nos conseguia ver. E tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiando por cérebros invisíveis, dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou, quem são vocês? somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando, Luiz acrescentou, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque eles devêssemos algum estarecimento, a expectativa feroz com que nós seguíamos os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, muito bem, responderam satisfeitos, ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam. Um desvairo espantoso e adquirindo imediata confiança em nós ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois passou a dizer fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens e aqui estamos para o desforço justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaremos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se nos haveres, depois de promover um acidente espetacular no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, agora gozar a nossa custa se a morte se a morte não existe e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências de suas ações, o bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a oportuna de que somos legítios senhores. Por tempo relativamente longo, ambos desprendaram um largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam e talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada que Clarindo rompeu, dirigindo ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas emigmático, todos temos razão. Entretanto, entretanto, atolhou Leonel algo cínico, querá porventura intervir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores. O chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou, amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores dessa família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel que me parecia o cérebro da empresa delituosa foi presto na resposta. É que, até agora, falou impacível, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que fora do campo carnal apenas mentalizam o ouro e os bens a que se apeiçoaram no mundo de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando o Sovina que nos obedece ao comando constrange-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com o treslocado a paixão. No entanto, presentemente, informou Clarindo Maguardo, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado a vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado o preço já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação uma defesa da verdade e do bem o assistente falou calmo. O esclarecimento não faz crer que este homem designou Luiz que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada. Além do apego em termício à precária riqueza humana, ainda sofre a presição de outras mentes alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Nesse caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Lionel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. aqui aprendemos nas escolas de vingadores. Em seguida, tem uma explicação. Vingadores refere-se à entidade a organizações mantidas por inteligências criminosas, omisiadas temporariamente nos planos interiores. É uma nota do autor espiritual. André Luiz depois essa nota. Então, retomando, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, de qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é sim, muito fácil, superalimentá-la com excitações constantes, rebustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe sobreponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. E aqui está ensinando a gente como a gente deve se auto-identificar. O que nos faz vibrar? É aí que nós temos que tocar tudo. Nós somos maledicentes, nós somos usuários, usurários, o que nós somos? É aí que nós precisamos atacar, entre aspas, as nossas más tendências. com esse objetivo basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malpaseja que precisamos corrigir entidades outras que lhes adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos a falta de tempo criar as telas que desejamos com vista aos fins viciados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não atraídas por seu próprio reflexo. Tivemos aqui uma aula de um mestre de obsessão e fazendo uma engenharia reversa nós sabemos como a gente deve fazer para evitar ser um obsediado. Não é verdade? Está aqui. Recomendo que vocês baixem esse livro em PDF se não tiverem acesso ao livro em papel. Leiam, releiam. Vamos estudar carinhosamente esse livro porque ele traz fórmulas por assim dizer de auto aperfeiçoamento. E sorrindo e inteligente perseguidor disse sarcástico cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouviram um verdugo aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se mesmo assistir um curso rápido de sadismo mental extravagante e frio. Não é? Silas, mais treinado que eu no trato com amigos daquela condição não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena entremostrando porém grande interesse em torno da preleção considerou indiscutivelmente a exposição é perfeita cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos os céus ou as estrelas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno deixou reticências é o reflexo de nós mesmos completou o leonel com uma gargalhada ele sabe ele sabe tudo no entanto persiste creio que em me assinalando o interesse no aprendizado em curso o assistente pediu ao irmão declarindo alguma demonstração prática no que afirmava teoricamente para o nosso estudo ao que ele assentiu com prazer informando o avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço mesmo em se tratando de transação criminosa para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence nos pertence tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele que é a cobiça facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejo transmitir utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem e passando das palavras para a ação colocou a destra sobre a fronte de Luiz que está desdobrado mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa vimos o próprio amigo desligado do corpo físico a regalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância a exibir uma caratonha de maldade satisfeita falando a sós agora agora as terras serão minhas muito minhas ninguém concorrerá com meus preços ninguém quer dizer não importa pagar o preço que for desde que ele possa ter logo após afastou-se Lépido com a expressão indefinível de um louco acompanhamos-lo até a saída e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo na direção da fazendola fronteiriça viram estamou o Leonel contente transmitir ao campo mental um quadro fantástico através do qual as terras do vizinho estariam em leilão caindo de enfim nas unhas bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido arquitetando o sítio à venda para que ele a tomasse por realidade indiscutível portanto por quanto em se tratando de nosso reflexo fundamental somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça eu vou ler outra vez porque passou um carro barulhento somos induzidos a crer a acreditar naquilo que já desejamos que aconteça tão tão logo termine o fluxo controlado da minha influenciação hipnótica retomará o corpo carnal lambendo os beijos na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse e cá entre nós será que esses pensamentos não favorecem a falência desse pobre vizinho se ele for também esse tipo de pessoa certamente vai absorver essa energia e vai a falência como tudo isso é muito triste Silas com manifesta intenção ajuntou o sereno ah sim estamos diante de um processo de transmissão de imagens até certo ponto análogo aos princípios dominantes da televisão no reino da eletrônica atualmente em voga no plano terrestre sabemos que cada um de nós é o cúculo gerador de vida com qualidades específicas de emissão e recepção o campo mental do hipnotizador que cria no mundo da própria imaginação as formas pensamentos que deseja exteriorizar em algo semelhante a câmara de imagem do transmissor comum tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores a câmara escura da máquina fotográfica plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito arroja-a sobre o campo mental do hipnotizado que então procede à guisa do mosaico em televisão ou a maneira da película sensível do serviço fotográfico não ignoramos não ignoramos que na transmissão de imagens à distância o mosaico recolhendo os quadros que a câmara está explorando age como um espelho sensibilizado convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe a nossa mente através de antenas especiais reconstituindo com eles imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo essa forma as cenas televisadas na face do receptor receptor comum no problema em estudo você, Leonel criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz e usando as forças positivas da vontade coloriu-os com os seus recursos de concentração na sua própria mente que funcionou como câmera de imagem aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica projetou-os com legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz que funcionou como mosaico transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos a reconstituírem as formas pensamentos plasmadas por você nos centros cerebrais por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos num perfeito jogo alucinatório em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente como acontece na televisão em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas os vingadores tanto quanto eu mesmo registraram o esclarecimento sumamente surpreendidos o assistente psicólogo valera-se da argumentação a altura da que assinalávamos na boca de Leonel certamente para certificá-lo de que ele também Silas conhecia os processos da obsessão em suas migrudências impressionante meus amigos então nós temos aqui a receita entre aspas de como se processam as obsessões as fascinações os impulsos que nada mais são do que o nosso próprio desejo aumentado no fim eu vou falar mais a respeito por outro prisma seguindo Leonel admirado abraçou e exclamou companheiro companheiro de que escola procede você sua inteligência interessa nos o chefe de nossa expedição pronunciou algum monossílabo e chamou minha retirada pretestando serviço a fazer o irmão avisados a rebeldia permutaram um estranho olhar como a dizer entre si que pertencimos algum núcleo infernal distante e que lhes não convia molestar-nos que interessante insistiram porém conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias ao que Silas anuiu com evidente satisfação mais alguns minutos e o assistente em minha companhia retirou o auxílio hilário para o exterior colocando-nos todos de regresso à mansão o prestigioso servidor do bem na viagem de volta mantinha-se silencioso pensando pensando contudo diante de minha perplexidade aclarou fraterno não André ainda é cedo para apresentar a auxíria aos infortunados verdugos pela conversação de Leonel percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências cuja modificação inicial há de ser feita com amor para realizar-se com segurança voltaremos amanhã sem a presença de nossa amiga para um entendimento mais estável por isso mesmo mais valioso passei desse modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte meus amigos este livro em especial esse capítulo nos mostra todas as facetas da obsessão e como eu já havia dito a engenharia reversa ou seja você pode usar isso invertidamente para se defender desse processo vamos às observações que eu fiz na época que eu estudei esse capítulo vimos nesse capítulo como as sombras atuam entre os encarnados infelizmente somos fracos e caímos com facilidade desde que não estejamos atentos às nossas tendências e como nos noticiários tendemos a crer no que nos convém e por isso acreditando em informações erradas é preciso ter em mente essas possibilidades e nos avaliarmos sempre foi dito somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça não é? se nós não gostamos de determinada pessoa pública quando a gente vê uma notícia a gente já distorce achando que aquilo é para prejudicar aquela tal pessoa quando na verdade pode não ser isso é para a nossa é algo que precisamos processar e nós mesmos os processos de transmissão são semelhantes estamos diante de um processo de transmissão de imagens até certo ponto análogo aos princípios dominantes na televisão no reino da eletrônica atualmente em voga no plano terrestre até ele usou a comparação da transmissão eletrônica por exemplo é feito um filme aqui que é mandado imediatamente via satélite quando eles fizeram isso aqui isso não existia era videotape gravava e passava ali hoje já é mais hoje é mais perto daquilo que ele quis demonstrar então você remete uma imagem qualquer pessoa qualquer pessoa que tenha um telemóvel ele transmite uma imagem para qualquer parte do mundo instantaneamente não é? então ele associou essa possibilidade ao nosso cérebro eu já comentei isso em capítulos anteriores então você emite uma imagem uma ideia com peso em emoção para outro outra pessoa outra mente qualquer que a recebe aceitando ou repelindo nesse trajeto essa vibração capta outras similares e isso já chega carregado e eu completo se você não recebe por não ter essa frequência de onda isso volta para a pessoa que o recebe de volta agora eu quero fazer um parênteses aqui que não foi dito mas é similar até que ponto nós não sofremos essa obsessão nas propagandas será quando eles oferecem um carro de luxo uma joia uma roupa uma coisa qualquer um perfume nos comerciais de tv nós não estamos sendo subjugados da mesma forma será que nós não compramos determinado produto porque isso nos foi imputido até que ponto nós somos sensíveis então isso serve do ponto de vista espiritual como serve do ponto de vista físico será que nós não estamos consumindo sem realmente precisarmos será que não foi imposta essa necessidade dentro de nós vale lembrar sempre que a semente existe em nós eles apenas adubam eles apenas vivificam isso que já existe dentro de nós não é eu me alonguei demais vamos voltar ao texto impressionante a competência dos agentes das sombras conhecem as técnicas e sugestão agem com facilidade atingidos os objetivos nas mentes que tenham as sementes que desejam estimular a crescerem em nossas atitudes como eu acabei de dizer então se a gente é obsediado é porque aquilo existe dentro de nós conhecia os processos da obsessão em suas minudências orai e vigiai tem urgência meus amigos está sendo dado a nós todos os caminhos para não cairmos nessas patologias a gente já sabe que deve escovar os dentes para não ter cáries lavar as mãos para não transmitir doenças e estão aqui as orientações para que a gente não caia em processos obsessivos não é verdade? e vou além para que a gente não passa processos obsessivos nos outros porque isso é possível já aprendemos não é verdade? eu sei eu sei que esses estudos estão sendo muito valiosos para todos nós eu agradeço imensamente a companhia que me fazem e eu espero pelos contatos para que possamos trocar mais e mais ideias crescendo juntos eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo não é? não é? não é? não é? Obrigado.